Os vereadores aprovaram na sessão plenar de segunda-feira sete projetos de lei, dois projetos em última discussão e votação. Entre os projetos, de autoria do vereador William Machado, que institui o programa Parceria. Segundo o projeto, a parceria objetiva a revitalização e recuperação de rios e lagos. O processo de revitalização e recuperação tem as pessoas jurídicas e empresas como principais parceiros no desenvolvimento das ações. De acordo com o projeto, para participar das ações, as empresas deverão firmar o termo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Outro ponto, a cooperação não implica em qualquer ônus para o poder público. O projeto tramitou e foi aprovado em primeira discussão e com os pareceres pela aprovação nas Comissões de Justiça, Redação e de Políticas Públicas e também com o parecer favorável assinado pelo Procurador Legislativo, Luciano Beltrame, e pelo assessor jurídico, José Renato. No plenário, o primeiro parecer foi apresentado pelo relator da Comissão de Justiça e Redação, Claudemir Zanco, seguido do relator da Comissão de Políticas Públicas, Vilmar Macari. A questão da legalidade está legal perante o que diz a lei. Em companhia do vereador William Machado e da Auríndio César, nós damos parecer favorável à tramitação do projeto, senhor presidente. E vereadores, nós damos nosso parecer favorável, senhor presidente, tendo em vista de que esse projeto, ele visa a participação das pessoas jurídicas no programa dar-se sobre a forma de doação de equipamentos. Então, nós, olhando aqui o projeto, ele autoriza o Executivo a fazer parceria com empresas para que possa ser desenvolvida a preservação de rios da nossa região. Nós, se atemos aqui ao parecer da Secretaria do Meio Ambiente, nós solicitamos também, recebemos aqui a resposta, dizendo a seguinte resposta. Informamos que a Secretaria do Meio Ambiente é de parecer favorável sobre o presente projeto. Primeiro, critérios para a publicação das ações. Segundo, deverá ser regulamentado ainda em que tipo de ações especificamente deverão ser realizadas. Então, isso aqui é uma questão do Executivo, a regulamentação de que maneira que ela vai aplicar o projeto, mas, no geral, eu creio que, eu creio, não tenho certeza que é um projeto preventivo e, diante disso, nós, com muita tranquilidade, damos o nosso parecer favorável porque, certamente, é um projeto que vai prever aí a preservação dos...